WhatsApp clonado? Veja como recuperar a sua conta. Se algum malfeitor clonou a sua conta do WhatsApp e está tentando se passar por você, primeiro é preciso instalar o aplicativo novamente. Faça login com seu número de telefone e espere para receber o código de confirmação via SMS. Se ele não chegar, significa que você sofreu um golpe de sim swap, quando o golpista consegue clonar o seu chip. Caso você consiga entrar no aplicativo, corra para ativar a verificação em duas etapas. Mas se o golpe for de sim swap, a coisa fica mais complicada. Aí eu vou te dizer o que fazer. Entre em contato com a sua operadora e explique o que aconteceu. Solicite o bloqueio do chip para evitar que o criminoso use seu número em outros golpes. Compre um novo chip. Dessa forma, você vai conseguir recuperar o seu número e receber um novo código de confirmação para recuperar a sua conta do WhatsApp. Enquanto aguarda todo o processo, avise a equipe de suporte do WhatsApp enviando um e-mail para suporte.com com o assunto conta clonada barra roubada. A mensagem pode ser em português e deve conter o seu número de telefone com o código do país e o estado, além do maior número de informações possíveis sobre o que aconteceu. E por fim, não esqueça de denunciar a conta. Você pode fazer isso pelo e-mail de suporte ou pedindo aos seus contatos que denunciem pelo aplicativo, clicando no perfil do contato, rolando até a opção denunciar fulano e confirmando a ação em denunciar. Pronto, agora é se recuperar do susto e compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas.